Olá a todos e sejam bem-vindos a um novo episódio de O Que Tu Queres? Saiu hoje 1 de Julho, o dia em que começa o novo mês e também a segunda metade do ano. Metade de 2024 já lá vai e a outra metade vem a caminho e vem, refleta novidades. Vamos ver as novidades que abrem a segunda metade do ano. E começamos já com uma novidade que sai no dia de amanhã, Assassinados sem Família, de Nina Simon, editado pela HarperCollins. Um livro onde acompanhamos a empresária de sucesso, Lana Rubicon, que se fez subitamente doente e a covalescer numa remota vila costeira com a sua filha Beth e a neta, Jack. Aí enfrenta o tédio de todos os dias, até que Jack, a sua neta, encontra um cadáver. Assim, Lana decide investigar o homicídio e começa a desvendar perigosos escredos na comunidade. À medida que a investigação avança, as mulheres Rubicon têm de aprender a confiar umas nas outras para conseguirem sobreviver. Também neste dia chega-nos o livro Faina, da Marta Paz Oliveira, editado pela Gradiva. Faina é o livro onde Marta Paz Oliveira regressa à prosa, num romance intenso e comovente que acompanha o dia-a-dia de um grupo de pescadores do norte do país. Personagens atravessadas pela paixão, desalento e a esperança num outro futuro, que compõem um retrato memorável de um país e de uma época. Faina é o livro que confirma a autora como uma das vozes literárias mais originais e permissoras da sua geração. Ainda no dia de hoje chega-nos o livro A Filha Cubana, de Soraya Lane, editado pela Planeta. Nos traz a história de Cláudia, que ao descobrir que a sua avó nasceu em Hope's House, começa a duvidar da sua ancestralidade cubana. É então que recebe uma misteriosa caixa como herança, e aí dentro encontra um cartão de visita com o brasão da família de Dias. Viajando assim para Havana, Cláudia conhece Mateo, e juntos começam a desvendar a trágica história de amor e sacrifício dos Dias. Passando para o dia 4, temos o lançamento de O Juízo das Mãos, de Elisa Campelo, e dado pela Cida de Emergência. Um livro que nos traz a história de Lala, uma órfã de 15 anos, criada com privilégios pela sua poderosa tia. No entanto, quando ela começa a explorar o lado mais obscuro da cidade, conhece, repetir, um comunado escravo. Ambos têm bastantes segredos, e juntos estes seus segredos ameaçam mutuamente as suas vidas, e dizem assim o sacrifício de um, para que o outro possa sobreviver. Ainda no dia 4, chega-nos o livro O Anjo de Varsóvia, de Lia Campo, que está pela alma dos livros. Este é um livro que nos mostra a história de como milhares de crianças foram salvas por Irene Sandler, uma assistente social polaca de 29 anos, que corajosamente ajudou a esconder crianças judias do gueto de Varsóvia durante a ocupação nazi, usando identidades falsas e encontrando famílias para as apelido. Bem pessoal, são estas as novidades para esta semana, e se como eu estão tanto desarmados por elas, não se esqueçam de aceder aos links do filiado book do capítulo web, e assim ajudarem a que se lê mais também deste lado. Seja-vos uma ótima semana, e até-se uma boa segunda-feira. Boas leituras, e até já.